Olá, meu irmão Vinícius, recebi aqui sua proposta e ela está aceita. Já é um enorme prazer poder participar deste grande evento, reencontrar você e grandes amigos, ainda mais agora, com esse objetivo de poder degustar o meu prato favorito e ainda mais sobre sua responsabilidade, você pagando. Você sabe que eu não gosto de perder, então prepara a sua equipe, que eu vou preparar a minha equipe para que a gente possa conquistar a vitória, tá bom? Lembrando que o jogo dos craques acontece no dia 6 de outubro, os portões abrem a partir das 11 horas, teremos várias atividades como desafio de habilidades, o hall da fama e o jogo acontecendo a partir das 13 horas, tá bom, meu irmão? Nos vemos lá no sábado, um beijão, tchau, tchau!